E aí, galera! Bem-vindos a mais um vídeo do canal! Eu sou a Baipamela, roda a vinheta! Hey, hey, hey! Hey, hey, hey! Gente, o vídeo de hoje é mais um vídeo de comprinhas lá na Shein. Porque, sim, estou talvez viciada em comprar na Shein. Gente, fim de ano. Eu amo comprar na Shein, porque eu peço todos os meus looks pra todos os rolês de fim de ano lá. E aí, eu aproveitei também que tá rolando a Black Friday da Shein. Vocês podem aproveitar, tá? Mais de 400 mil itens em promoção, com até 90% de desconto. Vocês têm noção do negócio desse? Eu fiquei, assim, passada chocada. Quando eu comecei a rolar lá o site, vi os preços, eu falei, eu vou fazer a festa! E eu fiz a festa. Eu ainda não comprei os meus looks pro fim de ano, pras festas, tá? Comprei mais looks, assim, do dia a dia mesmo, que eu vou mostrar pra vocês alguns nesse vídeo. Que eu vou fazer aquilo de o que eu pedi versus o que veio. Vou mostrar pra vocês como que tava no site, como que ficou também no meu corpo. Mas eu quero já fazer um pedido agora pro fim de ano, pras festas. E se vocês quiserem, eu faço outro vídeo pra vocês, dando dicas de ideias de looks pra Natal, Ano Novo, com Shein. Vocês que sabem, vocês que mandam, vocês que coordenam... Vocês que coordenam... Não sei falar que saco! Enfim, se vocês gostam desse estilo de vídeo, eu deixo o like aqui embaixo. Não esquece, se inscreve no canal, que é muito importante. Me acompanha também nas redes sociais e vambora! Eu vou até, acho que, trocar de cenário. Acho que eu vou lá pra cima pra conseguir um espaço melhor pra mostrar pra vocês os looks. Bora lá, então, fazer um corte rápido, ó. Eu vou começar com esse macacão aqui, ó. Olha que coisa mais linda. Esse macacão todo jeans que eu pedi. A Amanda vai colocar a foto. Só que eu tô achando já que ele vai ficar grande. Eu já tô achando que ele vai ficar super grande. Mas isso não é um erro da roupa, é um erro meu, né? Toda coisa eu mando pra minha costureira. Deixa eu vestir ele pra gente ver como que vai ficar. Ou no real... Ah, eu não vou começar por ele, não. Ele vai ser o segundo. Eu já tô com uma blusa aqui. E aí eu vou colocar uma calça junto com ela, tá? Porque eu pedi calça. E olha que linda essa calça que eu comprei. Essa calça aqui. Eu tô amando esse estilo de calça larga já tem um tempo, né? Só que essa aqui é super diferente, ó. E eu vou colocar ela junto com essa blusa aqui. Então, vou vestir agora. Ó, gente, virei aqui a câmera pra conseguir mostrar pra vocês. Eu tô, assim, em love com essa calça, tá? Eu achei ela perfeita. A blusa também. Mas olha que coisa mais linda. E ficou bem certinho, ó. Aqui atrás eu nem vou ter que dar pinça nem nada. Porque às vezes eu gosto de comprar as calças bem largonas. E aí eu tenho que dar pinça na cintura. Mas essa ficou incrível. Ó, vou deixar pra vocês a foto, né? De como que ela era lá no site. E aí aqui é como que ela ficou no meu corpo. Me digam o que vocês acharam. Sério, eu gostei muito dessa calça. Vocês vão me ver usando muito lá no meu Instagram. Vai começar a andar sozinha. Agora sim, vamos para esse macacão. Eu quero ver se ele vai ficar tão lindo quanto ficou a calça. Eu não sei se ele vai ficar certinho. Eu espero realmente que ele fique certo. Porque ele é muito lindo. Mas qualquer coisa... Eu prefiro, gente, às vezes que a roupa fique maior do que menor. Porque se ela ficar maior, a costureira resolve. Agora se vir menor, aí não tem o que fazer. Então eu prefiro, às vezes, que eu dou uma olhadinha mesmo. Eu sempre tento acertar o número. Mas pra não errar mesmo, eu sempre vou pro lado maior do que menor. Que é mais fácil de resolver. Galera, vocês ignorem esse fio passando aqui. É porque eu tive que ligar a iluminação pra gravar esse vídeo aí na extensão. Gente, macacão. Eu amei. Eu amei esse macacão também. Não ficou curto. Eu sou alta, né? Eu tenho 1,70. Então, às vezes, acaba ficando curto as roupas jeans assim. Mas isso ficou maravilhoso. A única coisa é que ele tá largo aqui nas costas, tá vendo? Ó. Mas aí, eu levo na costureira. Ela dá uma apertadinha pra ele ficar bem acinturadinho. Vai ficar lindo. Sério, eu amei. O que vocês acharam? Maravilhosa! Vamos para o próximo, então. O próximo vai ser um look completo, entendeu? Por quê? Olha só. Que legal. Esse look aqui, vem. É uma saia, né? São peças que eu comprei todas separadas, mas eu tô montando esse look. Ó. É a saia linda, que eu espero que também não fique grande. Aí, eu vou colocar com essa blusa aqui, que ela é gola alta. Só que ela tem as costas nuas. Tem essa outra parte que é como se fosse um casaquinho, mas ele é um casaco bolero. Alguma coisa assim. Aí, eu acho que vai rolar um look bem legal aqui. Vamos provar essas três peças juntas e ver se sai um bem bolado, um combinar, uma coisa incrível assim. Bora lá provar, então. Gente, sério. Não. Eu amei isso aqui. Tipo assim, a saia tá um pouco larga aqui na cintura, mas é só dar uma pincinha. Eu achei assim, tudo. Tudo, 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 tudo. Tudo para todos. Para todos para com elas, para nós, para todos nós. O quê? Olha como que tava no site aqui do lado e como ficou em mim. Sensacional, né? Não tem nem o que explicar, velho. E assim, são peças que super dá para usar separado, né? Eu posso usar essa sainha separada, posso usar isso aqui separado, a blusa também. Imagina isso daqui com um saltinho. Acho que vai ficar legal. Ou com um tênis em branco também. Acho que vai ficar legal. Ai, gente, eu sou amando, eu sou amando, eu estou gostando de tudo. Eu gosto assim, né? Porque quando a gente compra pela internet, qual o risco de vir? Tudo é errado, tudo que a gente não imaginou, né? Então quando chega a gente gosta, a gente ama mais ainda. Próximo look, esse aqui, gente, que na verdade ele é assim, ele é um vestido blusão, né? Então, ó, ele é um vestido gola alta e ao mesmo tempo uma super blusa, né? Ele vai ficar, tipo, bem soltinho, assim. O tecido é uma delícia, bem bom, assim, o tecido. E vamos provar ele então. Eu acho que esse daqui, como ele é bem despojado, ele não tem como dar errado. E qualquer coisa, se ficar muito largo, a gente coloca um cintinho, coloca uma terceira peça, né? Segunda peça, no caso. Então eu acho que vai dar bom. Vamos provar ele então. Esse daqui eu não tinha como dar errado, né, gente? É aquela comprinha que não tem como dar errado. Ele é um camiseta tão vestidinho, então fica lindo com o salto, né? Se eu quiser pôr um salto, vai ficar, ó, lindíssimo. Ou com um tênizinho, tênizinho branco, coturno, né? Acho que fica lindo também. Ó como que tava lá no site e como ficou em mim. Eu gostei, super quentinho, confortável. Tudo é para nós. Último look desse vídeo vai ser este vestido, gente. Gente, olha só que lindo o vestidinho jeans. Eu pedi muita coisa jeans, né? Esse vestido, para ficar lindo, ele tem que ficar bem coladinho. E ele tem os cintos, ó. Então ele é um vestido mais estiloso, tá? Como tem cinto, eu espero que ele não fique apertado. Porque se ele ficar larginho, como tem o cinto, a gente consegue regular. Vamos provar e descobrir. E ele é a coisa mais linda! Olha, gente, o vestido... Assim, eu gostei. Ele tá um pouco largo, ó. Eu vou ter que dar uma ajustada na costureira. E aí eu vou aproveitar e vou pedir para talvez ela diminuir um pouco. Porque eu achei ele comprido. Assim, porque vocês vão entender com a foto, ó. A foto do site é essa. Talvez a modelo tenha um tronco um pouco maior. Mas assim, na verdade ele tá num tamanho ok, ótimo. Só que eu acho que talvez precise acenturar mais aqui, ó. Que aí se acenturar, aí eu acho que vai ficar perfeito. Ele tem essa proposta com o cintinho embaixo e em cima. Eu achei super legal, dá até para você ajustar. Mas aí aqui ele ficou largo, então eu vou ter que ajustar na cintura. Bom, gente, então esse foi o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Não se esqueçam que tá rolando a Black Friday lá no site da Shein. Mais de 400 mil itens com até 90% de desconto. Vocês têm que aproveitar. Assim, tá muito legal, gente. Vocês vão ter, assim, todo tipo de roupa. E as roupas da Shein têm muita qualidade. Eu tenho, tipo, praticamente uma guarda-roupa inteira de Shein. Eu compro realmente todo mês. Eu sou uma viciada assumida na Shein. Eu sei que tem muita gente que é assim também. Por isso que eu gosto de trazer esse estilo de vídeo para vocês. Então, eu espero muito que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar o like, que é muito importante para a panzinha. Me acompanhar nas redes sociais também, tudo mais. E é isso, gente. Um super beijo. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!